Precisamos encontrar a bomba Tô a grande qualidade elétrica FADESCEU Acho que a volta vai ser minha Bem provável Atenção da bomba Falta 10 segundos Incessão em 5 segundos O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Desirei Tem a outra? Qualidade tá com o clã, tá com o clã, tá com o clã, cobre escada, cobre escada vai, 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 vai outro aí o Alex, fala pro Marcelo que deu natch pra ele entrar e sair da party por gentileza com certeza, com certeza o João que tá entrando aí agora velho, ele pegou e entrou na minha conta sem querer que eu compartilho o Rainbow Six com ele né ele entrou na minha conta sem querer e me tirou da minha conta, tá ligado eu acho que tem um tem um smoke próxima escada embaixo aí que eu descer na escada provavelmente foi a biriba do castel por aí não mano qualidade a pressão sapão e desce esquerda aí ó esquerda 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 só desce só desce só desce só desce só desce não tá aí perto de você eu acho eu acho que eu ganhei porque eu já é tipo quando tava na fase de beta eu baixei joguei eu acho que é só por isso que eu ganhei agora essa daqui é o ultimo mano tava baixando pra poder pegar o amoleto morreu ah filha da puta e eu saí ele deu te bag ô kevin oi tu é o dono da party não que eu saiba sou eu ô dono da party bota quem eu coloquei aí vou chamar tiaguinho já tá ligado né é mesmo né o eletric não tá eu tô gostando de jogar de mira mano isso é indício de muita coisa meu querido é 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 Eu é satanista velho Guys, tem câmera perto do bomba, vocês conseguem procurar o cara? Achei Achei, ta explotada Pode defusar, Thiaguinho, vai defusando Defusa você, defusa você, eu to fora do mapa Eu também, porra Então mata ela Sai, deixa defusar, deixa defusar Sem tempo Mano, você ta morto Não, eu não quero saber Eu não quero saber, você não joga mais Você ta morto em todos os rounds Ou você me mata ou eu te mato Você ta avisado Você esta avisado Eu acho que da tempo mano, confia Ou eu te mato ou você me mata Eu fiquei meia hora fora do mapa e ainda levei a Ache Ou você mata ou eu te mato O que é que eu me diguei Eu levei o mapa de cara esse mapa ai Ai tipo, faltou a Ache e o Sled O cara plantou, tava aí o Kelvin fora Ai eu fui lá, marotei o Sled Ai eu vi o Kelvin dentro do mapa E falei, ah Os cara que tava marcando a Ache Eu saí do mapa e fiquei tipo, um espotado lá fora Só estrifando tipo numa parede Ai tipo, o Kelvin falou Mano, pode ir lá defusar Só que eu já tava fora Ai... Eu fui lá Ai a Ache tava tipo, cada vez mais rushando em cima de mim Ai eu fui lá, matei ela e fui lá defusar Só que ai tipo, ele tinha levado os dois Então eu falei, deixa eu defusar Ai eu tava falando, não, não dá mais tempo Eu falei, dá Tá Ai de 3 cheio nele, ele caiu Que eu defusei Ó, ai vocês, boa Boa sorte nesse round aí pra vocês Trinta O Kelvin só não ficou mais puto Do que quando ele foi pra me matei O boneco dele lá na hora Não, mas eu matei e ganhei o round Então Então se ele me matar, ele tem que Ganhar também Treta Tá o que tu faz porra Agora o Kelvin não pode mais te matar Por que? Dois Eu acho que isso Só pra saber você Eu realmente tô ligando Na porra do casual Tá bom Eu hein Tô fazendo zig-zag 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 Bicho doido do caralho Caveira, caralho Caveira, caralho Eu não tô vendo, pô Não tô na parte da minha Eu toaria se alguém tivesse me tirado da minha conta Né João Ai meu Deus do céu Isso foi mal velho Caralho Vai ficar falando isso mais da vida velho Até Vou ficar culpado o resto da vida Vou contar pra sua mãe quando ela vem aqui que você fez merda Ela tá dormindo Vou acordar ela Vou acordar ela Caramba que vacina Caramba é uma enorme Não lembra Fala que minha mãe tá dormindo aqui pra ela tá querendo falar de manhã aqui Mano eu vi o tweet tá ligado Eu vi o tweet eu achei que era caveira mano Jogou até o cu mano Vamos lá É Só Tá conta aí parceiro Não é um Um Porra que demora do caralho Ah Bota o parceiro Estabe na Vem na gato Não vai aguentar lá cá É lá cá Mano eu comecei jogando bem agora e eu tô uma merda Não vai aguentar Mano eu comecei jogando bem agora é uma merda Mano Eu comecei jogando bem agora eu tô uma merda Terceiro Dica Dica Eita André 2 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 Eita André 1 Eita André 3 Eita André 1 Eita André 2 Nossa, que azar, hein, cara? Nossa... Meu Deus... Foram as 30 balas da R4C... As 25 da MP7... Você matou algum nos últimos 3 rounds? Eu não... Eu não tento matar... Mano, é campeonato de quem é mais riesgo, velho, não moro... Eu não tento matar...